Mundo 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 Cheiro 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 Estrondo 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 Esboço 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 Enigma 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 Honestidade 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 Câmera 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 Passatempo 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 Uma 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 Público 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 Mundo 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 Estrondo Esboço Esboço Enigma Enigma Honestidade Honestidade Câmara Câmara Passatempo Passatempo Uma Uma Público Público Mudança 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 Selvagem 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 Ovelha 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 Falta 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 Ovelha Com a cabeça Asino Com a cabeça Asino Com a cabeça Asino Com a cabeça Braço 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 Lixo 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 Negligência 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 Mudança Mudança Selvagem Selvagem Ovelha Ovelha Automóvel Automóvel Falta Falta Torta Torta Assine com a cabeça Assine com a cabeça Braço 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 Lixo 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 Negligência 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 Golpo 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 Borda 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 Marinho 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 Metade 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 Jarro 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 Série 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 Nuvem 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 Que 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 Assustador 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 Asustador Assustador Campanha 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 Golpe Golpe Borda Borda Marinho Marinho Metade Metade Jarro Jarro Sério Sério Nuvem Nuvem Que Que Assustador 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 Campanha 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 Único 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 Planeta 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 Faço 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 Concentrado 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 Em 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 Monstro 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 Reescrever 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Científico 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 Sombrio 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 Único Único Planeta Planeta Faço Faço Concentrado Concentrado Em Em Monstro Monstro Reescrever Reescrever Um negócio Um negócio Científico 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 Sombrio Sombrio Respirar 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 Tião Lião 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 Liga 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 Esperança 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 Matrô 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 Metrô Tentativa 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 Graduado 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 Referir-se 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 Conteúdo 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 Salto 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 Respirar Respirar Leão Leão Líder 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 Esperança 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 Metrô Metrô Tentativa 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 Graduado 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 Referir-se Referir-se Conteúdo Conteúdo Salto Salto Opinião 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 Geneticamente 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 POMBO 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 Roda 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 Livram 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 Livro Diferente 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 Tela 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 Ruteiro 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 Rã Opinião Opinião Geneticamente Geneticamente Pombo Pombo Roda Roda Livro Livro Diferente Diferente Tela Tela Ruta 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 Vista Vista Rã Estérium 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 Lobo 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 Prejuízo 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 Brilhante 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 Humor 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 Fraco 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 Criança 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 Fabricante, fabricante, sorriso, 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 arremesso, arremesso. Arremesso, arremesso, estéril, estéril, lobo, lobo, prejuízo. Prejuízo, brilhante, brilhante. Humor, humor. Fraco, fraco. Criança, criança. Fabricante, fabricante, sorriso, sorriso, arremesso, arremesso. Placão, placão, placão. Representar, 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 representar. Orgulho. Orgulho 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 Silencioso 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 Submarino 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 A A A A A Equipamento 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 A não ser que E 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 Completo 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 Urama 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 programa população população representar representar orgulho orgulho silencioso silencioso submarino submarino há há equipamento equipamento a não ser que a não ser que completo completo grama grama apoio suporte apoio suporte apoio suporte apoio suporte erros 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 deixei 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 unir 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 desenvolvimento 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 se 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 C, C, Brigo, 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 Libra, 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 Favorito, 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 Advertir, Apoio, Suporte, Apoio, Suporte, Erros, Erros, Deixei, Deixei, Unir, Unir, Desenvolvimento, Desenvolvimento, C, C, Perigo, Perigo, Libra, Libra, Favorito, Favorito, Advertir, Advertir, Suavemente, 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 Parece, 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 Idioma, 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 Entirar, 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 Concha, 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 Morte, 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 Regra, 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 Mês Recibo Recibo Conto 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 Suavemente Suavemente Parece Parece Idioma Idioma Entirrar Concha 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 Morte 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 Regra 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 Mês Mês Recibo Recibo Conto 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 Preço 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 Casamento 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 Carimbo 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 Nós 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 Arranjo 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 Fábula 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 Placa 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 Mascarar 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 Membro 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 Chocar 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 Preço Preço Casamento 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 Carimbo 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 Nós Nós Arranjo 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 Fábula Fábula Placa 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 Chocar Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Para 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 Força 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 Grávida 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 Expedição 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 Resposta 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 Sucesso 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Função 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 Ela interpretar mal, interpretar mal, para, para, força, força, grávida. Expedição Expedição Resposta Resposta Sucesso Sucesso Esboço Projeto Esboço Projeto Função Função Vela Vela Reunir 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Pé 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 Profundo 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 Correção 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 Corrigir 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 Louco 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 Mecaco 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 Piedade 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 Oriental 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 Reunir Reunir Nave espacial Nave espacial Pé Pé Profundo Profundo Coleção Coleção Corrigir Corrigir Louco Louco Macaco 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 Piedade Piedade Oriental Oriental Arma de fogo 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 Imaginação 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 Topo 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 Ferro 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 Corrida 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Relação 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 Folha 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 Quiluroso 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 Olavo 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 Arme Arme de fogo Arme de fogo Arme de fogo Arme de fogo Imaginação Imaginação Topo Topo Ferro Corrida Corrida Mais velho Mais velho Relação Relação Folha Folha Quiloroso Quiloroso Ao lado Ao lado Fada 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 Solgav 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 Tradicional 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 Mosca 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 Deslizade 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 Oxigênio 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 Onça 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 Reserva 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 Aldeia 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 Continente 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 Fada Fada Salgado Salgado Tradicional Tradicional Mosca Mosca Deslizar Deslizar Oxigênio 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 Onça 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 Reserva 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 Aldeia 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 Continente 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 Reclamar 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 Conchão 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 E Parceiro Amizade 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 Perto 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 Atenção 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 Herói 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 Fânia 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 Pot 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 Reclamar Reclamar Conchão Conchão E E Parceiro 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 Amizade Amizade Perto 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 Atenção 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 Herói Herói Falha 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 Pots 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 Prisão 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 Microfone 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 Brilho 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 Poder 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 Capacete 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 Divicar 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 Estabucer 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 Indicar 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 Susto 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 Clima 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 Prisão Prisão Microfone Microfone Brilho Brilho Poder Poder Capacete Capacete Dedicar Dedicar Estabucer Estabucer Indicar Indicar Susto 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 Clima Clima Grito 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 Linha 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 pensar 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 negativo 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 discordar 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 rápido 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 Instantâneo 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 Terra Terra Interruptor 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 Resgatar 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 Grito Grito Linha 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 Pensar Pensar Negativo Negativo Discordar Discordar Rápido Rápido Instantâneo Instantâneo Terra Terra Interruptor Interruptor Resgatar Resgatar Não mais Não mais Não mais Não mais Agora 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 Doença 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 Vida 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 Droga 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 Cachorro 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 Também 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Ebala 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 Zinyar Zinyar Desenhar Desenhar Não mais Não mais Agora Agora Doença 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 Vida 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 Droga Droga Cachorro Cachorro Também Também Cópia de Cópia de Abelha Abelha Desenhar Cidadão 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 Multidão 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 Célula 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 Experimentar 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 Até 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 Permanecer 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 Inferior 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 Pecotes 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 Compartilhar Tudo 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 Cidadão Cidadão Multidão Multidão Célula Célula Experimentar Experimentar Até Até Permanecer Permanecer Inferior Inferior Pacote Pacote Compartilhar 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 Tudo Tudo Futuro 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 Confundir 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 Engenharia Dimitzi 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 Firdo pé Firdo pé Firdo pé Firdo pé Basketball 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 Bastão Faculdade 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 Trabalhos 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 Futuro Futuro Confundir Confundir Agência Agência Engenharia Engenharia Limite Limite Vídeo do pé Vídeo do pé Basquetebol Basquetebol Bastão Bastão Faculdade Faculdade Trabalhos 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 Visita 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 colocar 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 arranha seu arranha seu arranha seu arranha seu aceitar 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 cantar 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 em direção a em direção a em direção a em direção a Padronizar 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 Educavo 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 Posição 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 Dificuldade 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 Visita Visita Colocar Colocar Arranha-seu Arranha-seu Aceitar Aceitar Cantar Cantar Em direção a Em direção a Padronizar Padronizar Educavo Educavo Posição 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 Dificuldade 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 Sentar 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 Transmissão 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 Solteiro 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 Acima 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 Passeio 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 Ruse 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 Habilidade Geo Amilidade 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 Discar 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 Aventura 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 Devidamente 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 Sentar Sentar Transmissão Transmissão Solteiro Solteiro Acima Acima Passeio Passeio Rose Rose Habilidade Habilidade Discar Discar Aventura Aventura Devidamente Devidamente Abuso 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 Superação 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 Relógio 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 Responder 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 Molhado 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 Engenheiro 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 Flutuador 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 Golf Golf Cabelo 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 Pressa 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 Abuso Abuso Superação Superação Relógio Relógio Responder Responder Molhado Molhado Engenheiro Engenheiro Flutuador Flutuador Golf 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 Cabelo 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 Fri 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 Osso 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 Desejo, 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 mensagem, 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 frase. Frase, 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 toro, 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 ou. O, O, O. Refeição. 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 Diretor. Diretor. Princesa. Princesa 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 Frir Frir Osso Osso Desejo Desejo Mensagem Mensagem Frase Frase Toro Toro O O Refeição Refeição Diretor Princesa 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 Isto 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 Sensato 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 Nem 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 Ordonar 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Calma 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 Curioso 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 Sangue 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 Geleia 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 Tempestade 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 Isto Isto Sensato 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 Nem Nem Ordenar Ordenar Do mar Do mar Do mar Do mar Calma Calma Curioso Curioso Sangue Sangue Geleia Geleia Tempestade Nomear 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 Necessário 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 Evita 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Propósito 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 Cooperação 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 Contemplar 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 suspiram 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 relativo 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 crescimento 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 nomear nomear necessário necessário evita evita para trás para trás propósito propósito cooperação cooperação contemplar contemplar suspiram 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 relativo relativo crescimento 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 piloto 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 guia 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 Cliente, 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 trancar, 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 exatamente. Amedrontar, amedrontar, amedrontar. Hora 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 Balanço 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 Esfarrapado Bem-sustido 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 Piloto Piloto Guia Guia Cliente Cliente Trancar 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 Exatamente Exatamente Amedrontar Ambrontar Hora Hora Balanço Balanço Esfarrapado Esfarrapado Bem-sucedido Bem-sucedido Quer 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 Avançar 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 Turista 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 Marido 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 Charme 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 Sobre Sobre Eleção Eleição Obrecer 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 Energia 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 Quer Quer Avançar Avançar Turista Turista Marido Marido Charme Charme Sobre Sobre Parlamento Parlamento Eleição Eleição Alvorcer Alvorcer Energia Energia Atraente 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 Explorar 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 Separado 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 Assim 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 Dobra 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 Tópico 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 Poluir-se 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 Gerente-se 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 Comprimido-se Comprimido, 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 superfície, 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 atraente. Atraente, explorar, explorar, separado, separado, assim, assim. Dobra, dobra, tópico, tópico, poluir, poluir. Gerente, gerente, comprimido, comprimido, superfície, superfície, transiunte, 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 transiunte. Sofra, 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 sofra. Maravilha, 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 maravilha. Gruggeta, gruggeta, gruggeta. Marinheiro 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 Trigo 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 Embrulho 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 Dor 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 Aro 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 Palácio 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 Transiunte Transiunte Sofra Maravilha Maravilha Grurjeta Grurjeta Marinheiro Marinheiro Trigo Trigo Embrulho Embrulho Dor 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 Aro Aro Palácio Palácio Assistência 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 Caverna 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 Convite 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 Realmente 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 Dispositivo 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 Condição 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 Vidro 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 Aceita 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 Lembrar 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 De 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 Assistência 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 Caverna Caverna Convite 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 Realmente 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 Dispositivo Dispositivo Condição Condição Vidro 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 Aceita Vidro Aceita lembrar lembrar de de arma 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 joalharia 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 presente 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 pastor 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 miserável 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 romans 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 do postar 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 todos todos médicum 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 Joelharia Joelharia Presente Presente Pastor Pastor Miserável Miserável Romance Romance Do Do Postar Postar Todos Todos Médico Médico Pél 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 Nascimento 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Cheveiro 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 Definitivamente 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 Surpreender 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 Você 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 Consciente 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 Cajado 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 Afiado 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 Pelo Pelo Nascimento Nascimento Ficar de pé Ficar de pé Cheveiro Cheveiro Definitivamente Definitivamente Surpreender Surpreender Você Você Consciente Consciente Cajado Cajado Afiado Afiado Despaixo 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 Amostra 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 Importam 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente ECO 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 Esmagaz 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 Esmagar Característica 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 Culpa 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 nós 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 partida 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 despacho despacho amostra amostra importam importam meio ambiente meio ambiente meio ambiente eco eco esmagas 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 característica característica culpa culpa nós nós partida 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 descanse em paz descanse em paz descanse em paz descanse em paz bastante 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 engraçado 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 capítulo 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 Luva 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 Explosão 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 Reciclar 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Ano 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 Hospedeiro 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 Descansa em paz Descansa em paz Descansa em paz Descansa em paz Bastante Bastante Engraçado 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 Capítulo 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 Luva 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 Explosão 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 Reciclar 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Ano Ano Hospedeiro 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 Projeto 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 Órgão 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 Lixo 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 traço 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 sexo 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 precisar 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 arquiteto 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 polegaz 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 rod polegaz restaurante 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 Oficina 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 Projeto Projeto Órgão Órgão Lixo Lixo Traço Traço Sexo Sexo Precisar Arquiteto 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 Polgar Polgar Restaurante Restaurante Oficina Oficina Genético Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Valioso 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 Destruir 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 Sena 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 Massa 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 Desempenho 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 Nenhum 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 Poeta 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 Latido 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 Genético Genético Jardim da Infância 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 Sena Massa Massa Desempenho Desempenho Nenhum Nenhum Poeta Poeta Latido Latido Juntos 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 Favor 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 Helicóptero 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 Morto 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 Qualidade 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 Estado Frequência 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 Poluição 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 Pequeno 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 Posso 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 Juntos Juntos Favor Favor Helicóptero 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 Morto Morto Qualidade Qualidade Estado 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 Frequência Frequência Polícia 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 Trimestre Formiga 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 Justa 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 Prova 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 Levantar 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 Círculo 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 Balão 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 Pia 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 Aranha 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 Intentar Intentar Trimestre Trimestre Formiga Formiga Justa Prova Prova Levantar Levantar Círculo Círculo Balão Balão Pia Pia Aranha Aranha Intentar 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 Ententar Altar Trab выше Mas Obrigado.